Boa tarde a todos. O que o Marcelo não contou aí é que esse meu background, meu mestrado, doutorado, foi em avicultura. E estou eu aqui, na frente de todo mundo, me meter a falar um pouco de aplicação desse tema iluminante. Então, com toda a minha simplicidade, vamos tentar discutir esse tema. Joia! Bom, como a gente consegue fazer esse link entre saúde intestinal, resposta imune e performance? Vamos tentar esmiuçar esse tema. Quando a gente fala de saúde intestinal, quando a gente fala de iluminantes, a gente pensa muito primeiro nos quatro compartimentos iniciais do trato gastrointestinal, onde a gente foca nutrição, a gente foca uma série de fatores. Mas, e a parte do trato gastrointestinal inferior, onde estão localizados os intestinos, etc. Quando a gente está falando disso, vamos colocar uma lupa, então, nessa parte aqui do intestino. Esse tubo, que vai chegar aqui, se a gente colocar uma lupa nele, vamos olhar, vamos começar a ver um pouco dos tecidos, das vilosidades. Colocar mais uma lupa, eu vou conseguir enxergar, de certa forma, as vilosidades. Começo a ver células também e todas as estruturas. Quando a gente, tudo isso que a gente investe na produção é para chegar ao final aqui, em termos de proteína, uma série de nutrientes, para poder ser absorvido. Então, manter a integridade desse trato gastrointestinal é fundamental para garantir que todo esse investimento que a gente está fazendo seja realmente aproveitado pelo animal. Então, aqui algumas fotos microscópicas de vilosidades intestinais. Todas elas são vilosidades íntegras, em diferentes situações. A gente consegue observar algumas bactérias aderidas, bactérias benéficas aderidas, aí também é esse epitério. Ok, então estamos falando desse assunto aqui. E qual é essa relação entre a saúde intestinal e o desempenho? Existe uma relação muito próxima e direta entre cérebro e intestino. Hoje nós conhecemos isso como eixo microbiota-intestino-cérebro. Antigamente a gente conhecia como intestino-cérebro, ou cérebro-intestino. Hoje tem um fator a mais que foi adicionado, porque nós entendemos a importância da microbiota e como ela se relaciona com saúde intestinal e até com respostas metabólicas. Então, aqui um exemplo, muito brevemente. Vou trazer um exemplo prático. Quando o animal está em um ambiente de estresse calórico. Eu não estou falando de nada que está afetando diretamente o intestino, nada disso. É um fator ambiental. Esse fator ambiental começa a disparar respostas que iniciam no cérebro, como, por exemplo, produção de alguns hormônios, como cortisol. O cortisol, dentro de uma série de órgãos e tecidos que ele afeta, um deles vai ser o intestino. Ele tem a capacidade de afetar, e isso ao longo prazo pode afetar a permeabilidade, aquela integridade das vilosidades, e também pode afetar negativamente a microbiota intestinal. O oposto, ele também pode ocorrer. Se o animal estiver sobre um desafio, e isso aplica para nós também, não só aos animais. Algo que foi, algum fator antinutricional, algo que foi via dieta, própria contaminação por algum patógeno que chega a nível intestinal, isso altera a microbiota, isso altera a permeabilidade do intestino, e também existe uma capacidade de produção e liberação de alguns componentes que vão se comunicar com o cérebro e ter uma resposta metabólica. Então, essa relação, ela pode ser medida de diversas maneiras, mas ela é direta, e ela é vice-versa. Por ambos os lados, ela pode ser iniciada. Então, um ponto que eu queria deixar para a gente lembrar aqui, quando a gente está discutindo esse assunto é existe uma interação direta entre o cérebro e o intestino e a microbiota, e vice-versa. Aqui eu trouxe um exemplo de como... Ok, falamos sobre essa relação. Então, quando existe uma infecção, independente de onde ela ocorra, nós sabemos que existe uma mobilização de nutrientes para essa resposta que vai ser um processo inflamatório. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Esse é um exemplo que até foi com frango de corte, mas para a gente ter uma noção. Então, quando começa um processo de infecção, nós temos... Se há uma perda de peso do animal por esse processo de infecção, a gente consegue repartir para onde foi esse gasto metabólico desses nutrientes. 68% é com redução de consumo. De consumo de ração. E o resto? E o restante? O que acontece com o restante? 5% vem da ativação da resposta pró-inflamatória e ativação de sistema imune, celular. 3,5% mais ou menos vem de aumentar a taxa metabólica sistêmica desse animal. Por outro lado, a gente tem que começar a ter redistribuição de nutrientes. Então, o crescimento não vai ser mais prioridade agora. Agora, a prioridade é cuidar desse processo inflamatório que está acontecendo. E 9% está relacionado com aquele epitelio intestinal que eu mostrei. Tanto por danos que podem acontecer diretamente lá ou serem uma consequência de um processo metabólico, como também das perdas. As perdas, quando existem danos nesse epitelio intestinal, além de ele perder a área absortiva e não ter essa absorção de nutrientes como deveria, também existe um gasto metabólico para cobrir esses danos do epitelio intestinal, fazer novas celas, aumentar turnover celular, etc. Então, de uma maneira bem geral, é mais ou menos desse jeito que é repartido essa mobilização e esses gastos metabólicos que ocorrem num processo de infecção. Um outro exemplo. Aqui a gente está falando de custo energético. Esse é um estudo até com humanos, onde existe, num processo de inflamação, o gasto energético pode aumentar de 25% a 60%. Num caso de infecção crônica de baixo grau, 10%, dor aguda, até 60% ou mais, se for o caso. Então, para a gente entender que esse gasto vai ocorrer quando existe um processo de infecção, um processo pró-inflamatório. O que acontece com exigência de aminoácidos? Esse também é um exemplo com monogástrico, com suínos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como é a deposição ou a demanda de aminoácidos para a deposição de proteína no corpo. Então, a gente vai sempre formular a dieta nisso. A gente sempre vai formular a dieta, todos os estudos, as exigências nutricionais, elas foram baseadas em animais num ambiente que eles não estão sendo desafiados, não estão passando por um processo de infecção. É para depositar proteína, ter crescimento. O que acontece, então, com alguns aminoácidos específicos quando a gente tem ativação de respostas inflamatórias em processos infecciosos? Essa C-reativa é uma proteína produzida por algumas células para combater infecção, patógenos. IGA é uma imunoglobulina que vai atuar em mucosa e a mucina é esse muco que protege as mucosas. Todos eles são baseados em proteína. Se a gente olhar alguns aminoácidos específicos, como treolina, valina, eles têm a sua exigência, muitas vezes, quase que oito vezes mais. Então, além da prioridade metabólica que tem o sistema imunológico, um processo pró-inflamatório, as demandas nutricionais são totalmente diferentes, dependendo do caso. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, aqui, só para a gente fechar esse assunto. A demanda energética para alguns tecidos e órgãos do corpo são muito maiores do que para a deposição de proteína. E essa, e ordem de prioridade, elas vão ser sempre atendidas antes do que depositar proteína. Então, essa mensagem, essa segunda mensagem que eu gostaria de deixar é o sistema imune tem prioridade na partição dos nutrientes e demanda um alto custo metabólico, tanto em termos energéticos como em termos de aminoácidos também. Ok, então, com esses dois conceitos em mente, vamos falar desse assunto que é a imunonutrição. Esse conceito de imunonutrição, ele se iniciou com a nutrição humana, com a medicina humana, em meados da década de 50, quando começou-se a estudar populações e entender como a alimentação de uma população interferia na saúde pública, nos índices das doenças que ocorriam. Então, foi a partir daí, desses estudos, até a década de 70, que começou esse conceito de imunonutrição humana. E a gente vê, nos últimos 20 anos, que começou esse conceito muito devagar na nutrição animal, mas ele se aplica totalmente. Então, eu trouxe uma definição de uma publicação de estudos em humanos, que é a imunonutrição, ela nada mais é do que o potencial de modular a atividade do sistema imunológico por meio de intervenções com nutrientes específicos ou determinados componentes. Iniciou-se com nutrientes realmente, nutrientes, componentes que vão ser absorvidos, mas hoje a gente já sabe que com o componente microbiota tem um fator a mais. Então, tudo que pode modular microbiota, interagir com membrana intestinal, com epitela intestinal ou sistema imunológico também está dentro dessa categoria. E é justamente isso que eu trago aqui. Se a gente tem esse conceito de imunonutrição, nós temos os imunonutrientes. Para ser considerado imunonutriente, esse nutriente ou componente, ele tem que ter um efeito sobre a integridade da barreira intestinal, sobre a função de defesa celular, de resposta, e também o efeito sobre resposta inflamatórica sistêmica. Em um deles, em mais de um ou nos três. Qualquer um desses modos de ação é considerado como imunonutriente. Então, nós temos imunonutrientes clássicos, como eu comentei ali, a própria treonina, a gente sabe que tem alta demanda para a produção de muco, produção de GA também, mas nós temos alguns outros, como a própria glutamina. A glutamina é extremamente conhecida como uma fonte de energia para as células que vão se multiplicar no trato gastrointestinal. entre outros. Algumas vitaminas também, muitas vezes a gente conhece mais isso na nossa nutrição humana do que às vezes até na nutrição animal. Alguns minerais, como selênio, ferro, zinco, lipídios, alguns lipídios específicos. Os nucleotídeos. Nucleotídeos, quando a gente coloca eles em formato livre na dieta, eles também podem ser absorvidos a nível intestinal. Claro que, quando a gente fala de um ruminante adulto, isso teria que ser protegido para chegar no intestino, mas falando de um animal jovem, ele vai passar pelo trato gastrointestinal e pode ser absorvido no intestino. Ele é um facilitador de multiplicação celular. E nós temos os aditivos. Então, esses componentes que eu mencionei, que não são nutrientes em si, mas eles têm algum potencial de ou modular a microbiota intestinal, melhorar a resposta do sistema imunológico, barreira do epitelio intestinal, etc. Então, é justamente esse link que eu pego aqui para a gente trazer a nossa discussão para o know-how nosso da ICC, que são as leveduras. As leveduras, elas são ricas, a parede celular da levedura, elas são ricas em alguns carboidratos, que a gente considera como carboidratos funcionais, principalmente beta-glucanas e mananoligosacarídeos. Eu trago aqui para vocês só uma imagem. Durante a pandemia, eu não sei se vocês puderam observar, nas farmácias, tem algumas geladeiras nas farmácias e tem alguns suplementos. E, durante a pandemia, pipocou esses suplementos para fortalecer a resposta imunológica. Você olha lá, são alguns... Exatamente esse conceito que nós falamos aqui. Alguns aminoácidos, vitaminas, minerais e, escrito bem grande, beta-glucana de levedura. E ela está lá na composição desse suplemento, a base de soro de leite. Por que as beta-glucanas, então, são consideradas como imunonutriente, esse carboidrato funcional? Quando a gente fala das beta-glucanas e elas chegam no intestino, então, aqui eu tenho um exemplo de um epitelio intestinal, né? Abaixo da linha do epitelio intestinal, nós temos um tecido que se chama lâmina própria. Na lâmina própria, existe uma grande quantidade de células do sistema imune, em especial, células do sistema imuninato. Essas células estão todo o tempo aqui e elas esticam um bracinho, como a gente pode ver aqui. Elas não estão soltas no epitelio intestinal, mas elas estão o tempo todo aqui esticando esse bracinho para poder entrar em contato com o que está presente ali próximo ao epitelio, porque a função delas é de entender se tem alguma ameaça acontecendo, capturar, fagocitar e apresentar para o sistema imune, para dizer, precisamos começar uma resposta imune ou não de proteção. Por isso, essas células que estão localizadas aí, macrófagos, células dendríticas, alguns linfócitos, entre outros, elas são conhecidas como células apresentadoras de antígeno, porque essa é a função delas. Primeira linha de defesa, identificar o que é e falar para o sistema imune, olha, encontrei isso aqui. Vamos iniciar uma resposta ou não. Então, o que acontece com o aparelho celular da levedura, com as beta-glucanas, é da mesma maneira. Ocasionalmente, uma vai chegar aqui próximo, vai ser reconhecida por essas células, aqui eu tenho até um esqueminha um pouco melhor, vai ser reconhecida por essas células, porque esse tipo de célula, ela tem um tipo de receptor na sua membrana que é capaz de reconhecer patógenos, antígenos, etc. O próximo passo, fazer a fagocitose, porque fazendo a fagocitose é a maneira de inativar aquele patógeno, porque é a primeira linha de defesa. Fez a fagocitose, quebra em pequenos pedaços para reconhecer e fazer o papel dela, que é liberar esses estímulos para o sistema imune e dizer, olha, tem alguma coisa que precisamos estar alertas. Então, isso se dá por meio de liberação de citocinas pró-inflamatórias e também depois alguns outros estímulos que vão se comunicar com os linfócitos se for o caso para produzir uma resposta imune específica, como produção de imunoglobulinas, anticorpos, etc. Então, esse é o processo. E a beta-glucana, ela é muito conhecida, tem muitos estudos na literatura mostrando esse potencial que a gente chama de imunomodulador, que é literalmente isso, ser reconhecida por essas células, ter esse processo inicial, ou seja, de reconhecimento e maior recrutamento para aumentar a linha de defesa dessa celular, de proteção do epitélio, e não ter uma resposta tão alta como se fosse um patógeno. Por quê? beta-glucana é um componente, não está se multiplicando, aumentando em qualidade do intestino, não está causando dano ao epitélio intestinal, não está fazendo invasão do epitélio intestinal. Então, o sistema imune entende, opa, com essa resposta aqui, já está sendo suficiente para eu controlar e para a gente é interessante, porque uma vez que tem esse aumento desse status, dessa resposta, quando chega um patógeno de verdade, um desafio que seja, o sistema imune ele já está um passo acima para trabalhar para responder. Isso é o que a gente chama de efeito imunomodulador das beta-glucanas. Então, para exemplificar isso, eu trouxe aqui alguns resultados que nós fizemos em bezerras, em garo de corte, temos também em vacas, mas eu procurei focar aqui mais nas bezerras e no garo de corte. Esse estudo aqui, ele foi feito lá pela Universidade da Unicentro, no Paraná, pela professora Heloísa, professor Mikael Neumann. Parte desse estudo já está publicado, a outra parte está em processo de publicação, mas o que foi feito nesse estudo? Foram 36 ângulos que entraram no confinamento e passaram por um período de 105 dias no confinamento. Nós dividimos esses animais em três grupos, grupo controle e dois níveis de suplementação, que no caso foi com rumeniche, que é o produto que o William vai comentar um pouco mais, mas ele contém beta-glucanas e mananoligosacarídeos em sua composição. Então, foi feita a suplementação e foram coletadas as amostras de sangue no dia 0, 14, 42, 70 e 105. O que foi mensurado aqui que eu trouxe? Tem uma série de respostas imunológicas que foram mensuradas nesse estudo, mas aqui a gente está vendo o metabolismo neutrofílico oxidativo. Mamíferos possuem neutrófilos, que são essas células também do sistema imuninato responsável, são células também consideradas apresentadoras de antígeno. Também tem essa capacidade de responder. O que a gente viu? Que por volta desse período do dia, entre o dia 42 e o dia 70, houve um desafio climático. A gente não conseguiu precisar que dia ou o período que foi, mas todas as respostas indicam que nesse período houve. Foi o período, esse período agora, outubro, novembro, dezembro. Então, muito quente durante o dia, chove no final da tarde em versão térmica. Tanto que os animais apresentaram secreção nasal, etc. Então, o que nós vimos aqui? Essa resposta, quando a gente mede o metabolismo dessas células, significa que elas estão mais ativas. Essa é uma maneira de verificar como está essa resposta ao sistema imuninato. E nós vimos que, principalmente no dia 70, onde a gente acredita que houve esse desafio, as duas doses do rumenist que foram testadas, elas foram significativamente superiores em termos de resposta imuninata versus o grupo controle. Mas vocês podem me perguntar, ok, isso significa o maior gasto energético e metabólico, certo? Correto. Nesse momento é, porque o sistema imune tem prioridade. não vamos esquecer disso. No entanto, o que foi que aconteceu? Ao final, menor incidência de secreção nasal e menor alteração de temperatura corporal desses animais versus o grupo controle. A professora Heloísa depois vai trazer com mais detalhes esses resultados, desses estudos, e falar um pouco mais dessa resposta imunológica. Mas, ao final, o que a gente busca é isso, é fornecer uma ferramenta para o animal estar mais preparado frente aos desafios. não é o que vai resolver. Não é isso que vai resolver. Mas ele vai ajudar o animal a passar melhor por esses desafios e gastar menos energia e nutrientes para superar esses problemas. Um outro estudo. Aqui foi com bezerras e essas bezerras, elas começaram a ser suplementadas com rumeniche. Então, era um grupo controle e o grupo suplementado. Começaram a ser suplementadas no dia 15, se eu não estou enganada. E, no dia 30, foi feita a vacina do complexo bovino respiratório. Nós sabemos que essa vacina, normalmente, ela causa uma reação nos animais. Ou seja, os animais ficam doentes, apresentam secreção nasal, muitas vezes apresentam sinais de pneumonia, etc. Mas, a gente faz isso para proteger os animais, correto? Então, foi coletada a amostra de sangue depois do dia 33, 36 e 51. E foi mensurado a quantidade de imunoglobulina IGA, que é a imunoglobulina que a gente espera que esses animais sejam capazes de produzir, já que é a que vai atuar em mucosa, que vai atuar no trato respiratório, onde a vacina tem que proteger esses animais. E nós vimos uma diferença estatística em produção de IGA circulante no sangue desses animais que receberam o rumeniche. Então, isso é o efeito imunomodulador que nós estamos falando até agora, que também vai refletir numa resposta ao moral mais rápida e mais consistente para a proteção. O que que isso resultou nesses animais no final das contas? Menor score de pneumonia. Teve também uma série de respostas em ganho de peso, etc., mas definitivamente esse foi o ponto. E o outro componente que nós temos na parede celular que eu comentei, outro carboidrato funcional, que é o mananoligosacarídeo, o MOS. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como um patógeno, uma bactéria, por exemplo, como Salmonella, como E.coli, como que ela se adere ao epitelio intestinal e causa os danos ao epitelio intestinal, invade, etc. Essa bactéria, ela possui fímbrias, então, ela se adere no glicocálix, desse carboidrato que tem na superfície do intestino. Uma vez aderida aqui, ela consegue se multiplicar, produzir toxinas que vão romper as membranas celulares ou as tie junctions, que são as proteínas que seguram as células entre si. Quando a gente tem o MOS, essas mesmas bactérias com a fímbria, ela se adere nesse carboidrato e ao invés de se aderir na superfície do intestino. É claro que isso não é 100%, mas é uma opção para essa bactéria se aderir e esse é um ponto interessante, porque como nós estamos falando até agora de carboidratos que não são digeríveis, isso vai chegar no intestino e vai carrear consigo essas bactérias. Esse é o modo de ação do MOS. Ele é diferente de muitas vezes quando a gente fala de MOS, a gente fala que ele é caracterizado como um prebiótico. A classificação clássica de um prebiótico é uma fibra que vai ser fermentada pelas bactérias benéficas do intestino. Não é o caso do MOS, porque como ele está complexado na parede celular junto com as beta-glucanas, isso torna a parede muito indigestível e é o que garante essa funcionalidade do MOS, porque ele está presente na superfície e essas bactérias podem se ligar e vão ser carreadas para fora do corpo. Então, falando sobre isso, eu trouxe aqui dois resultados. Um, daquele mesmo estudo que eu comentei do gado de corte, lá conduzido na Unicentro, pela professora Eloísa, onde nós observamos que houve, aos 105 dias, houve uma redução da carga de E. coli, estatística, nas fezes desses animais suplementados com rumeniche. E quando a gente olha para o tempo, isso também teve efeito, do dia 28 versus o dia 105. E um outro estudo, esse estudo já está publicado, ele foi feito com cordeiros. Nesse estudo, a gente teve um grupo controle, levedura viva, rumeniche e associação. Não vou entrar em detalhes disso. O que eu queria mostrar? Essa cepa de E. coli, ela teve uma redução também estatística com a suplementação de rumeniche, sozinho ou associado com a levedura viva. Essa característica, ela é muito distinta de quando a gente fala de uma levedura viva, que o propósito dela e a funcionalidade dela é bem diferente. Então, redução da contaminação de bactérias, menos danos ao epitelio intestinal e menos processos inflamatórios. No caso aqui desses animais adultos, muitas vezes a gente não vai olhar para esse lado, mas a gente vai olhar para o lado de impacto em segurança alimentar, segurança dos alimentos. E traduzindo isso para a saúde intestinal e desempenho. No estudo das bezerras, conduzido lá pela professora Eruísa, que eu mostrei, a resposta em IgA, essas bezerras, elas estavam com contaminação de eméria. Então, a gente já esperava que esses animais tivessem diarreia. E nós vimos que houve diminuição no número de episódios de diarreia do controle versus o suplementado. Inclusive, animais do grupo suplementado não chegaram até três episódios de diarreia. e a duração dessa diarreia também, ela também foi diminuída. E o que aconteceu em ganho de peso desses animais? A partir da terceira semana, a gente já começou a ver ganhos estatísticos entre um grupo e outro. Isso, aqui, eu estou trazendo direto com saúde intestinal, mas não podemos esquecer que a resposta imune também foi melhorada desses animais. para a gente entender como as coisas estão realmente conectadas quando a gente fala de beta-glucanas e mós, de um imunonutriente sobre respostas de saúde e como isso vai se refletir em desempenho. e esse é um estudo, é um estudo até do João, que ele conduziu na Unesp. Esses animais, já foi em animais já na fase de recria, estavam em pastejo, no caso é que eles não foram suplementados com o meixe, mas com outro produto nosso, que é o imunool, que ele é somente composto por beta-glucanas e mós. E essa suplementação, então, ela foi feita durante 218 dias em pastejo. E o que nós vemos que o João, ele coletou amostras de jejuno e também de ilho. E nós vimos que houve aumento tanto no perímetro como na área das criptas nas vilosidades. Então, quando a gente falou lá das vilosidades, quando eu tenho a profundidade aqui é onde eu estou falando de cripta. Cripta é onde as células se multiplicam, é onde inicia a multiplicação celular para cobrir danos no epitélio, etc. Então, muitas vezes, essa cripta, ela pode estar aumentada devido a desafios, porque tem que multiplicar a célula para cobrir dano. Por outro lado, essa cripta também, a gente tem que ponderar isso. Se essa cripta também estiver maior, ela pode estar relacionada com uma altura de vilo e com uma área de superfície do intestino também mais saudável. Então, isso se refletiu ao final também em maior ganho de peso diário, que foi em torno de 29 gramas por dia desses animais nesse período total. E eu gostaria de deixar aqui as mensagens finais. Não trouxe nada de custo, etc. Esse assunto tem bastante coisa para ser explorada, entendida, mas eu acho que o que é importante para a gente ficar desse assunto. Existe essa interação direta entre cérebro e intestino, mais a microbiota e vice-versa. Esse é um ponto muito importante. O sistema imune tem prioridade na partição dos nutrientes e demanda um alto custo metabólico. A imunonutrição é focada em fortalecer as respostas imunes quando o animal está sob desafio. Se o animal estiver em um ambiente maravilhoso, não vai fazer diferença nenhuma. Mas esse mundo não existe, na verdade. O efeito imunomodulador que nós vimos com as beta-glucanas, o resultado disso é treinar o sistema imunológico, a resposta do sistema imuninato e refletir em resposta ao moral mais rápida e consistente para a proteção do animal. E manutenção da saúde e integridade intestinal significa menos custo metabólico e impacto positivo em desempenho. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso, a gente imediatamente já pensa num bezerro onde isso é muito mais claro do que um animal adulto, mas mesmo um animal em pastejo, um animal adulto em confinamento, a gente vê alterações de saúde, alterações metabólicas desses animais que podem ser beneficiadas com esse conceito. Então, era isso. E eu agradeço, estou sem tempo, mas depois a gente pode conversar e se tiver dúvidas. Obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto